Juntos Outra Vez Juntos para ficar, juntos lado a lado E vamos voltar, costas ao passado Pois tudo passou, já não subi e fui Pois tudo ficou, só como Deus quis Tu hades ficar, para te viver o bem E não vais voltar, para mais ninguém Quando tu partiste, eu fiquei tão só E abandonado, sem ninguém ter dor Sofrer eu sofri, sofri como ver Hoje estamos juntos, juntos outra vez Pois tudo passou, já não subiu e fui Pois tudo ficou, só como Deus quis Tu hades ficar, para te viver o bem E não vai voltar, para mais ninguém Música Quando tu partiste, eu fiquei tão só E abandonado, sem ninguém ter dor Sofrer eu sofri, sofri como ver Hoje estamos juntos, juntos outra vez Juntos outra vez Juntos outra vez Juntosح Juntos outra vez Juntos outra vez Juntos outra vez C link na descrição Juntos outra vez Juntos outra vez Tchau, tchau.